A multa para quem for pego praticando a pesca do camarão até o dia 15 de novembro pode variar de R$ 750 a R$ 100 mil, mais a suspensão do direito de exercer a função, o período do defeso essencial para a reprodução da espécie. O que acontece? Se a gente não tiver uma parada de pesca nesse período, a gente só vai diminuir a produção. E a tendência da diminuição da produção é fraquecer as pessoas, fraquecer as comunidades. Ao todo, são cinco meses de suspensão da pesca do camarão. Esse é o maior período de defeso no sul do estado de Santa Catarina. E a fiscalização acontece aqui, nas oito lagoas do Complexo Lagunar, como essa daqui. Só no ano passado foram quase mil redes de pesca retiradas das lagoas durante o período do defeso do camarão. Esse ano nós estamos com uma estratégia um pouco diferente, tentando identificar quem são os pescadores, fazendo campanas, solicitando mais a colaboração dos pescadores que estão cumprindo realmente o período de defeso. O período do defeso segue até novembro. Após a pausa obrigatória da pesca do camarão, as atividades deverão ser retomadas normalmente.